Fala pessoal, tô aqui na Guimarães Motos e agora dessa vez com o meu novo assistente aqui de... Vem cá, cadê o outro rapaz? Não vou falar, de novo, de novo. De novo, ele viajou, foi. De novo, de novo. Tá na Europa. Eternas férias. Maurício. E aí galera, tudo beleza? Esse cabra aqui é meu amigo Maurício. E vamos lá, vamos falar rápido, esse vídeo de hoje ele é rápido, tá? Mesmo. E eu quero já mostrar essa aqui, ó. Essa aqui qual é, Fih? É a Zontes T310. Lançamento, né, da JToledo, a JTZ que trouxe agora esse produto novo que estourou no mercado, né? Vendeu tudo, né? Tudo, não temos mais pra vender, infelizmente. Mas vamos ver, essa situação vai normalizar, com certeza. É o seguinte galera, não vou falar de preço não, eu vou deixar pra falar de preço na volta, tá? E vocês vão ficar chateados comigo. Pô, Tio Chico, você não falou de preço? Não, não porque eu tô realmente conversando aqui com o Jura pra gente tentar alguma coisa legal. Vai ter uma coisa legal. E aí eu acho que só depois do dia 20 que eu vou conseguir falar pra vocês o que a gente consegue aqui de interessante pra Zontes. Então essa aqui já tá vendida, né? Tá, a segunda remessa, a previsão entre julho e agosto, mas que estão vendidas também. A da segunda remessa. Já tá tudo vendido também? Tudo vendido a segunda remessa. Tá bom. Tô vendo que a Bahia tem muita gente com dinheiro. Então tá certo. Então tá aí ó, aqui a Bahia já tá tudo vendido mesmo? Todas, todas vendidas, todas disponibilizadas até então. Aqui a Lida e aqui a Guimarães estão todas vendidas. Maravilha. Tá bom. Então eu só vou mostrar, isso aqui vai ficar, muita gente vai ficar chateada. Pô, Tio Chico, você não mostrou, realmente, eu vou mostrar depois em detalhes. Isso aqui foi só pra mostrar que a gente, a última, a raspa do táxi. A última, vai sair amanhã de manhã. Beleza. Essa moto, que inclusive essa unidade aqui é a de teste daqui, né? Exatamente. Eu vou ficar com essa aqui. Eu vou ficar com essa moto um tempo, tá galera? Por que, Tio Chico, você tá prometendo há tanto tempo, esse período aqui na Bahia é o período de chuvas. Sim. Então, muita chuva, eu não faço teste da moto na chuva. Então não adianta eu pegar, ficar com a moto uma semana, um mês, não adianta galera. Eu não vou conseguir testar do jeito que eu quero com vocês, pra vocês, tá? Mas essa aqui é a minha dica de agora, pra você que quer uma moto, tanto para uso urbano, pra você que quer se deslocar da casa pro trabalho, ou pra você que quer trabalhar. Essa é a melhor moto da categoria. Eu estou cravando, eu não tenho dúvida. Fala aí, Mauro. NK 150. É uma aposta nova. Nova não, já tem um ano essa moto aqui no mercado, né? E assim, comparam muito a concorrente da Honda. Realmente, ela é muito parecida, mas como o Chico falou, ela é melhor do que a Honda. A BS na dianteira. A BS na dianteira, dois anos de garantia. Nós aqui na loja temos as três cores, pronta entrega, a branca, a preta e a vermelha. E continuamos com bônus, né? Não de R$ 1.500,00, como não estava no mês passado, mas com bônus de R$ 1.000,00. Mas ela está hoje de R$ 19.200,00 por R$ 18.200,00. E ainda assim, galera, vamos lá. A concorrente direta dela, e aí eu não falo nem da brosta, porque a brosta nem a BS tem. É brosta mesmo, não é uma brosta. E é o seguinte, a concorrente direta dela é a Crosser. Porque a Crosser, ela tem a BS na roda dianteira. Sim. Então, essa aqui, apesar dela ter, e é apesar mesmo dela ter freio a tambor na traseira, que eu não desqualifico a moto por isso, tá? Sim. Ela tem a BS na roda dianteira. Isso. Se você fizer um comparativo, eu desafio, vem pra cá, pra Guimarães. Eu falo com tanta veemência, porque eu não tenho medo de indicar essa moto, em hipótese alguma. Eu desafio que você vá na concorrência, na Yamaha, olha uma Crosser, vê o acabamento do tanque, tá? Vê o acabamento da moto, todo esse acabamento nos controles, no punho. Olha, todo o acabamento, inclusive em anticorrosivo, tá? Essa moto aqui não vai te dar dor de cabeça de enferrujar, como a Crosser. A Crosser, sim, vai enferrujar na tua mão. Mesmo você sabendo que eu adoro essa moto, mas a Crosser vai enferrujar. Ela não tem o mesmo acabamento dessa moto. Eu tô citando mesmo marca, pra vocês entenderem o quanto essa moto tá valendo mais a pena. chega a ser 3 mil reais mais barata, tendo o mesmo benefício do ABS. Então, isso tá valendo muito a pena pra quem tá trabalhando. Essa moto tá saindo muito, tem vendido muito essa moto. Eu sei. Inclusive, no Brasil todo, muita gente optando pela NK, porque ela tem a mesma potência da concorrência. Sim. A mesma potência. Então, você vai ter um painel completo, tá? 100% digital. Ainda vai ter o... Ele tem já tomada USB pra você. Isso. Pronta pra trabalhar, tá? Basta colocar um suporte de celular. Você já vai trabalhar. Não precisa fazer gambiarra nenhuma. Painel completo, com indicador de marcha, enfim, tudo. Já também, com bagageiro. Basta colocar aqui o teu baú. Se você não for trabalhar com baú, você já vai botar o bag, colocar o suporte de celular e vai trabalhar. Se você somente vai se deslocar pro trabalho, essa moto aqui vai te atender pra sua cidade que tem muita buraqueira, tem um terreno muito ruim. Você que é do interior vai te atender bem. Eu garanto a você. 3 mil reais diferente, mais barato do que a concorrência. E aqui com mil reais de desconto, né? Isso. E, como eu falei, um detalhe importante. Temos pronta entrega. Todas as cores que o concorrente não tem. Não tem. Se você for, vai lá, vai lá olhar uma brosta, você não vai conseguir pegar uma brosta, a pronta entrega. Só os caras vão ficar empurrando pra você consórcio. Vão ficar te enganando lá com aquela porcaria do consórcio. Isso. E vão dizer, ah, tá bom, daqui a 30 dias você tira a moto. Você não tira nada. Você vai comprar essa aqui, muito mais barata, e você tem a pronta... Quantos dias pra ativar? 3 dias? Não, menos. Pagou a moto agora de tarde, ele entrega amanhã de tarde, 24 horas. 24 horas, então. 24 horas você vai pegar a moto e já sai pra trabalhar ou pra se deslocar, tá certo? Essa aqui, hoje... Vocês sabem que eu gosto muito da Chopper, mas essa é a minha queridinha. Essa é a moto que eu mais indico hoje, tá? Antes era a Crosser, porque não existia a NK. E a NK, quando foi lançada, até veio com um preço meio estranho, mas depois conseguiu se estabilizar. Sim, sim, sim. E agora ela realmente tá valendo a pena, ela chega a ser 3 mil reais mais barata, cara. Tá, exatamente. Então, é a minha opção, tá, gente? Todo mundo... Ah, tio Chico, e peça? Cara, tem peças, tá? Pode vir pra cá, conversa com o time aqui de peças, de reposição. Aquelas peças básicas pra você trocar, você vai ter. E outra coisa, você tem durabilidade. Todas as motos da Haldio, você vai ter a garantia da durabilidade. Isso aqui, bota uma brosta aí pra você ver se é uma brosta dura 60 mil. Não dura. Isso aqui é uma moto a mais de 100 mil quilômetros sem você mexer no motor. Tá, e eu tô falando isso com muita tranquilidade. Vamos pra agora a mais vendida de vocês, que eu soube, que é essa aqui, cara. Mas essa não é... Essa é zero, não, né? Não, essa é uma semi-nova. Vamos pra zero ali. Tem um três aqui. Eu soube. A branca, a azul e preta e vermelha e preta. Então, Cíntia me falou que elas estão... As DR-160... Cara, me surpreendi. Tá sendo a moto mais vendida da Haldio? Tá, sim. No mês passado foi, no mês de maio foi a mais vendida. Até com preço, um preço entre as nossas aqui, é um preço acima. É, porque ela tem um acabamento diferenciado, né? É uma moto premium, né? É uma 160 premium. Eu vou dizer que ela é esportivada, né? É uma moto esportivada. Já testei essa moto. Gente, já testei. Suspensão invertida na dianteira. Isso. Tem as três cores disponíveis. Pronto, entrega. Mesmo esquema, 24 horas entrega. Freio combinado, tudo, é toda completa. Toda. Dois anos de garantia, as três cores disponíveis. Azul, branco e vermelho, tá? Isso. E isso aqui, essa moto, ela tem o melhor acabamento da categoria? Tem. Se você comparar com qualquer outra da categoria, ela tem o melhor acabamento, moto de 15 cavalos. Todas as três cores, a pronta entrega, 24 horas, já consegue entregar? Contigo, sim, fácil. Tá de R$ 2400, continua aquele desconto de R$ 1.000,00 por R$ 19.400. R$ 19.400,00. R$ 2023,00, R$ 2024,00, dois anos de garantia, como toda linha. E o acabamento de primeira? Primeiríssima. Vocês sabem que o acabamento dessa moto é de primeira. Essa moto é. Controle retroiluminado, ou seja, quando você liga, tem um backlight aqui nessas partes. É, acende tudo isso aí. Então, tem um backlight, painel 100% digital, completíssimo. Moto linda, com acabamento aqui, chupa e amarra, tá? Tá aqui, chupa e amarra. Então, ela tem esse acabamento plástico aqui. Vocês ficam falando, ah, muito plástico! Tá aqui, ó. Tem plástico embaixo, que é o tanque, e chave codificada. Isso. É um diferencial grande, tá? E tem DRL, tá? Aquela luz diurna. Então, essa aqui é a moto esportivada, tá? De R$ 20... De R$ 2400 por R$ 19,400. Beleza. Agora, vamos pra DK 160, que também tá aí no páreo entre as minhas favoritas, porque é a moto do trabalhador. Ela, a DK 160, na realidade, ela é o mesmo motor que a DR 160. Sim, sim. Só que é uma moto mais simples, entendeu? Ela tá hoje de R$ 17,600 por R$ 16,600. Temos todas as cores, pronta entrega. A vermelha, a preta e a azul. E a azul. E, simplesmente, R$ 16,00 o tanque. R$ 16,5 litros. R$ 16,5 o tanque? Isso. E é uma moto que, pro trabalhador, é completa, tá, gente? Você que vai trabalhar, essa moto vai lhe dar mais autonomia. Diferente da concorrente, que é a moto mais vendida no mercado, que vocês sabem que é o motor de plástico. Essa moto dura. Essa moto não vai quebrar. E aí vem aquele vídeo que eu coloquei, que se você fizer a conta em 12 meses... Caramba! Os moleques soltaram a bomba de mil ali. Rapaz, soltaram a bomba de mil ali. Boa. Rapaz. Se você... Hã? Não, não, não. Rapaz, os moleques soltaram a bomba de mil ali. Enfim. Essa moto... São João. Você já sabia, né, velho? Os moleques ali. Não, não. É São João, né? Eles têm direito. Então. Então, essa moto aqui, você vai ter durabilidade, diferente do motor de plástico. Se você fizer em 12 meses a conta, essa moto aqui, ela vai valer muito mais a pena, porque você vai ter muito menos troca de óleo, você vai ter menos manutenção, você não vai ter que fazer o motor. E se você comparar em um ano, o motor de plástico você vai ter que provavelmente fazer se você roda muito, principalmente trabalhando. Enquanto essa moto não. É garantido que você vai ter aí uma moto mais durável do que o motor de plástico. Qual o valor? R$16,600. Tá de R$17,600 por R$16,600. Pronto, entrega. Pronto, entrega. As três cores. Vermelha, preto e azul. Beleza. Vamos... Só pra gente fechar aqui. E galera, esse vídeo é curto mesmo, porque eu quero falar só dessas motos da Raul Ju. Raul Ju. Depois eu volto, vou mostrar tudo. Inclusive, falar mais das ontes. Sim, sim. Mostrar a Suzuki. Tem promoção pra Suzuki. Tem, sim. Mas eu só quero falar desses modelos da Raul Ju. Quer falar da Chopper? Vamos lá, vamos falar da minha queridinha Chopper. Pronto, a Chopper eu tenho também pronta entrega. Tô entregando uma às minhas clientes daqui a pouco. Tá de R$15,000 por R$14,000, R$23,000, R$24,000. Tem todas as cores disponíveis, a preta e a vermelha. E a Chopper... R$14,000. R$14,000. A Chopper não tem muito o que falar. Ela é originária da intruda. É uma intruda melhorada. Maravilhosa. Tem quais cores? Preto. Preto e vermelho. Vinho, é o vinho. Então, é o vinho. Então, essa moto aqui, vocês já sabem, tem aqui no canal. Inclusive, na minha playlist de direção defensiva. Freio a disco na traseira, na dianteira. Moto pra uso urbano. Excelente pra você que tá começando. Pra você que já tem experiência, que quer gastar pouco, com estilo. Moto pra você que quer fazer uma customização excelente, tá? Minha queridinha. Então, pra fechar esse vídeo, quero agradecer a você. Hoje foi um vídeo... Velocidade da luz, viu? Rapidinho. Velocidade do Crel. A gente tá na correria mesmo. Contato. Maurício, 719-8194-0869. Lúcio, 719-8407-6680. Beijo, lindo. Outro, meu velho. Obrigado. Valeu, galera. Um beijo.